O governo brasileiro decretou o luto oficial de três dias e o presidente Jair Bolsonaro derrugou nota de pesar. A repórter Sabrina Pires acompanha esse assunto ao longo do dia e tem os detalhes. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte. Boa noite a você, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro declarou que Elizabeth II era a rainha para todos nós e definiu três dias de luto oficial aqui no Brasil pela morte dela. Ele fez no Twitter uma declaração, escreveu, abre aspas, com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de sua majestade, a rainha Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. De fato, Elizabeth II, depois de 70 anos de reinado, era um ícone popular. Ela era apaixonada pelos cachorros e os súditos eram apaixonados por ela. Nós conversamos hoje à tarde com uma brasileira paramédica, Priscila Currier, que mora em Londres e ela contou sobre o sentimento pela rainha em especial num dia histórico como o de hoje. Então, é como se, de repente, o Reino Unido tenha perdido a avó predileta. Então, é uma dor muito grande. Quando eu vou na casa dos meus pacientes, eles têm foto da rainha Elizabeth na parede. Foto, como se fosse uma foto de uma avó, sabe? Eles têm canecas com a rainha Elizabeth e é normal isso. É uma idolatração, é um amor muito grande pela rainha que está reinando há 70 anos, né? Então, assim, é o dia mais triste da história, com certeza, do Reino Unido nos últimos anos.